Nasci como nasce Segui a estrada da ilusão, deixei meus irmãos, mamãe e papai E agora vivo como vagabundo, não só pelo mundo eu sofro demais E quando amanhece já entro num bar, se alguém pagar começo a beber Sei que ninguém peça, eu já vou contando o que vem passando nesse meu viver E quando percebo que atrapalho, eu logo me calo e já vou saindo Cristonho andando pela noite adentro, sou igual o vento sem rumo seguindo Não carrego nada na minha viagem, a minha bagagem é desilusão Eu sigo em frente e não posso voltar, pra não magoar mais o meu coração Hoje minha cama é as pedras da rua, onde vejo a lua de costas deitado Eu conto estrelas pra pegar no sono, tô triste abandono no mundo jogado Hoje minha cama é as pedras da rua, onde vejo a lua de costas deitado Eu conto estrelas pra pegar no sono, tô triste abandono no mundo jogado Eu conto estrelas pra pegar no sono, tô triste abandono no mundo jogado